Este é o último dia do IVA Zero. Está a sentir isso aqui da população? Não. Continua tudo normal. Os vossos preços vão se manter? Manter. Perfeitamente. Comigo vai acontecer isso. Têm sido várias as opiniões recolhidas pelas pessoas que estão aqui no mercado municipal de Braga neste último dia de IVA Zero. Muito sabe como é. Os ordenados sempre pequenos. Quais são os alimentos que a senhora sente que estão mais complicados de comprar? Neste momento é a hortaliça, os brócolos, a couve-flor, a cenoura. A alimentação é coisa que a gente tem que preservar e ser o melhor possível. Principalmente no pão é uma miséria. Uma beberiva até. De que forma é que a partir de amanhã isto vai influenciar no seu dia a dia? Diretamente vai ser um pouco mais complicado, um bocado mais complicado, tudo vai ficar mais caro. A gente vai ter que pensar várias vezes antes de comprar e com certeza buscar opções mais baratas. A cesta básica fica mais cara, as crianças gostam muito de frutas, de leite, que é tudo que o IVA Zero estava a beneficiar, então vai ficar um bocado mais complicado. O que eu ouço falar, as pessoas não se sentem um alívio na carteira. O pão, por exemplo, a carne e o peixe, produtos são essenciais, que nunca deviam ter IVA ou pelo menos um IVA muito reduzido.